6h55 agora, o MG Record está no ar no famoso 5 para 7 e você vai ver na edição de hoje Homem Morre Soterrado no local de trabalho na cidade de Manhuaçu, segundo o Corpo de Bombeiros Uma pessoa foi atropelada durante um evento na cidade de Bom Jesus do Galho A polícia quer saber se foi um crime intencional ou acidental As imagens são impressionantes Um crime na cidade de Sobralha intriga a polícia Uma mulher deu entrada na unidade de saúde com ferimento de raspão no pé O marido dela não teve a mesma sorte e acabou morrendo E o MG Record também vai falar de um feminicídio cercado de mistérios Corpo de mulher nua é encontrado em pastagem em estado de decomposição E a perícia da polícia civil recolhe peças de roupas A cidade onde tudo aconteceu eu te conto agora No MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record MG Record Tchau, tchau.